Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro do Nitro Blog, meu blog de dicas para escritores, resenhas literárias e onde eu posto meus livros e contos de fantasia e horror para download gratuito. Eu também tenho o Nitro Danjo, que é um blog de dicas de RPG e aqui no YouTube o Eric Newton em inglês por Skype, que é o meu canal de dicas diárias de inglês. E começa agora mais um Nitro Leituras, que é o meu vlog de resenhas literárias onde eu coloco as resenhas dos livros que eu li recentemente e adorei. E hoje eu vou falar de um livro maravilhoso que eu li recentemente, que é um clássico brasileiro, eu considero um clássico brasileiro do gênero de guias para escritores, que é uma criação do mestre Raimundo Carreiro. Então vamos conhecer esse livro, que é o Segredos da Ficção. Magnífico! Então vamos ver a sinopse. O Segredos da Ficção é um convite irresistível à criatividade. O autor mostra nesse livro estimulante que a literatura está ao alcance de todos aqueles que tem o impulso de criá-la, e também a perseverança de trabalhar duro para transformar suas ideias em contos, novelas e romances. Se não há receitas para a boa literatura, existem sim caminhos para chegar a ela. E é nessas trilhas que o autor guia o leitor, falando diretamente com ele, com a ajuda de ilustres gênios de diversos estilos e épocas, que têm em comum a disciplina e o rigor da criação em seus universos ficcionais. Bem, o Segredos da Ficção, para mim, é um dos melhores livros de guias que eu já vi. Super profundo, fantástico, inspirador, revelador. E eu acho, assim, muito bom e vital para quem curte literatura, para quem está estudando literatura. Olha, é um livro legal. Se você está fazendo, estudando letras, se quiser entender como é que funciona a criação, o processo de criação literária, recomendo esse livro, O Segredos da Ficção. Então, ele é um guia excelente da arte de escrever. Foi escrito pelo mestre pernambucano Raimundo Carreiro, que é um dos nossos melhores escritores da literatura, os livros maravilhosos. Vou fazer uma resenha de alguns livros deles aqui. E, diferente de outros guias que eu já li, o Carreiro, nesse livro, ele foca em suscitar perguntas e questionamentos ao leitor, convidando-o a investigar por si mesmo as nuances e complexidades da criação literária. E o grande tema que unifica o livro é essa necessidade de muita ralação, de muito trabalho duro para você elevar um livro, um texto, até um livro literário, um nível literário de qualidade. O Carreiro revela todo o conhecimento técnico e o duro trabalho de reescrita e edição que todos os grandes escritores passam ao criarem suas obras. Ele não mede palavras, ele mostra todos esses sacrifícios, ele expõe até as dificuldades dele como escritor, as dificuldades que ele já teve. E mostra também o quanto do trabalho de escritor ele é feito como ensaio para versões futuras. O tema dele basicamente é isso, escrever e reescrever, o que eu costumo falar lá no meu Nitro Dicas, o meu vlog de dicas para escritores e venciantes, é isso. Ele reforça muito do que eu mesmo vivo na minha jornada de escritor, que é a necessidade de muita leitura, muita reescrita, muita anotação, muita meditação, muita dedicação, dedicação diária à arte da escrita, e que também significa muito tempo dispendido, para finalmente chegar até aquele texto que a gente orgulha de ter escrito. E muito trabalho sozinho, muito solitário, você está lá escrevendo, nós estamos lá passando anos a fio, trabalhando o livro, reescrevendo o livro, tentando visualizar. E esse livro mostra essas etapas e orienta para o escritor iniciante, e vai avisando, olha, vai ter dia que você vai sentir muita dificuldade, vai ter dia que vão ter dias melhores, dias piores. E o importante, segundo o mestre Carreiro, é ter uma paciência ardente, é você ter paciência que você vai chegar lá, vai conseguir fechar o seu texto, e uma paciência ardente, com paixão, escrever todos os dias, aguentando os períodos infernais, os sofrimentos purgatoriais e as ocasionais visitas aos paraísos da criação literária. Os capítulos do Segredos da Ficção sobre, por exemplo, criação de personagens, sobre pulsação narrativa, eu vou fazer uma outra dica sobre esse conceito que o mestre Carreiro traz da pulsação narrativa, a importância da pulsação narrativa, as análises de fundo de obras clássicas, ele analisa cenas, como é que o autor construiu, mostra a complexidade das frases de um mestre escritor, o que ele coloca ali, tem uma discussão muito interessante sobre o Gustavo Flaubert, Madame Bovary, me deu a maior vontade de reler novamente o Madame Bovary, então tem toda uma discussão fantástica, e eu leio muitos livros de guias para escritores que eu gosto muito de ver, de entender bem a narrativa, dos padrões, as funções, o que tem de técnica, quais são as experiências que a gente tem de vários séculos de criação literária, eu curto isso, isso é uma coisa que eu adoro de ler, e eu raramente encontro um livro como o Segredos da Ficção, é um livro muito bom, top, top demais, inspirador, é um livro profundo, algumas partes, alguns leitores, principalmente quem não está muito acostumado com teoria literária e tudo, pode achar um pouco denso, mas eu recomendo, é um livro que a prosa, me chamou a atenção, a prosa do texto é deliciosa, o livro é quase como um livro de ficção, tem um tom de conversa perto do ouvido, tem algumas partes que são bem literárias mesmo, são bem ficcionais, no sentido de, parece que é um conto e tal, tem a voz narrativa do Carreira muito forte na história, O Raimundo Carreira tem muita experiência com criação, com oficinas de criação literária, é um mestre, mestre total, se você tem a oportunidade de fazer uma oficina com ele, faça, eu nunca tive, infelizmente, mas se surgisse aqui no meu horizonte, eu iria na hora, porque é impressionante, fiquei impressionado. Então, O Segredo da Ficção, ele ainda, parece que ele ainda está sem uma nova edição, ou vai sair uma nova edição, você encontra, tipo, em sites de cebo online, ele também pode ser adquirido em cebos virtuais, ou pode ser adquirido diretamente com o autor, ele tem uma página, você só colocar Raimundo Carreira, escritor, você vai encontrar no Facebook, vou botar o link da página dele aqui no Facebook, você pode adquirir diretamente com ele, essa é a informação que eu consegui pela internet. E recomendo bastante esse livro, escritores iniciantes, escritores veteranos, muito legal, para quem também estuda letras, e quer entender como é que os escritores criam os livros, livros são criados por camadas, faz primeira versão, segunda, terceira, quarta, quinta, um milhão de versões, vai reescrevendo, vai ajeitando, escuta o som das palavras, tem um tema, tem um modo, tem a forma, tem a criação, ele repete, tem o jogo com os personagens, e é uma coisa fenomenal, e está tudo lá nos Segredos da Ficção. Se eu fosse organizar um curso de criação literária, mais avançado, por exemplo, ou até mesmo um curso de literatura, ou de análise de literatura, eu colocaria esse livro como leitura obrigatória, de tanto que eu gostei. E para a gente terminar aqui essa resenha do Segredos da Ficção, eu vou trazer algumas citações, que eu gostei muito do livro, eu retirei algumas partezinhas do livro, trazer uma citação só para dar um gostinho para vocês da prosa e da sabedoria do mestre Raimundo Carreiro. Então, olha só que legal. Primeira citação. A luz exterior, a que chamam de talento, é substituída pela fórmula vontade é igual a observação mais experiência. Então, talento é isso. Talento é fruto de muita relação e muita disciplina de escritor. Outra citação sobre a voz narrativa, sobre a pulsação narrativa. Esse está no capítulo A Voz Narrativa, Segredos da Ficção, Raimundo Carreiro. Daí vem o desenvolvimento da qualidade. A princípio, deve obedecer-se à voz narrativa e ao impulso. Escrever, e escrever, e escrever. A vontade de escrever sem preocupação com o resultado. Freud chamou esse movimento de escrita automática e Jung considerava-o apenas um impulso básico. O francês Albert Abalat, um primeiro impulso imperfeito. As pessoas naufragavam porque eram julgadas no impulso e derrotadas. As pessoas aqui são uns escritos só para fazer um adendo, né? para entender o contexto. Aqui está falando que no começo, quando você começa a escrever, você tem um impulso criativo para escrever. Você deve seguir esse impulso, você começa a escrever a visão que você teve, né? E tem esse impulso, mas depois que coloca aquela ideia, aquilo tudo ali no papel, seria o que eu chamo lá no Literatórias da primeira versão, aí que começa o verdadeiro trabalho. que é da reescrita, reler, picotar, tirar o que presta, ver o que tem ali que pode ser trabalhado e transformado em literatura depois da segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Esse é o primeiro impulso, é o que ele está falando aqui. Então, primeiro impulso, as pessoas naufragam porque eram julgadas pelo impulso e derrotadas. Num segundo momento, a intuição, que afirma o instante em que os defeitos precisam ser superados, os defeitos do texto. E, em seguida, a técnica, quando o exame do texto provoca a plena consciência das possibilidades reais e concretas do autor e da sua exploração. Então, no segundo momento, quando começa a reescrita e tudo, vem a intuição, você vê o que, para que lado que vai, o que você gosta, o que não gosta, o que pode ser aproveitado, o que você vai desenvolver e a técnica mesmo, a técnica do escritor. Como é que ele faz as frases, o vocabulário que ele vai usar, a voz, o ritmo, a criação de personagem, a criação da trama, o entrelaçamento de personagem e trama, a criação dos arcos emocionais, toda aquela técnica toda que a gente fala lá no Dentro Dicas. e tudo isso, intuição, o impulso inicial, intuição, depois a técnica, tudo isso leva a tum-bum, a pulsação narrativa, ou seja, a forma, o conjunto de elementos que permite a harmonia do texto. sem esquecer que a pulsação no passo a passo da obra, na intimidade, no detalhamento, é resultado de algo ainda mais prático e definido. O personagem, a cena que está acontecendo, as coisas, e o leitor que vai dialogar ali com o texto, lendo o texto, criando a história junto com o escritor, à medida que lê. Ok? Olha que coisa, é muito bonito. Mais uma citação. Raimundo Carreiro, Segredos da Ficção, capítulo Divergências e Debates. Literatura é raciocínio, elaboração, debate interno ou externo. O autor discute consigo e com outras pessoas, com aquelas a quem confia, em quem tem confiança. Ele anota, apaga, diverge, discute, debate. Mais uma citação. Esse é o capítulo A Convivência com o Ócio, Segredos da Ficção. Não basta ter impulso ou intuição sem os conhecimentos que conduzem a técnica, passando pelo ofício e, mais tarde, alcançando a pulsação narrativa. O iniciante precisa conhecer as regras gramaticais elementares, os sinais de pontuação, a adequação dos pronomes, o uso literário da crase, etc. Dominando a tradição para chegar à renovação. Aí está o ofício. Como será possível mudar os conceitos gramaticais sem conhecê-los? Sem a intimidade com os monólogos interiores? Sem a eficiência dos diálogos ou das cenas? Só se muda a realidade dentro da realidade e não fora dela. É básico. Para alcançar bons resultados, precisamos conviver com o ofício. Raimundo Carreiro, Segredos da Ficção. E, para encerrar, só uma coisa que eu lembrei aqui agora, uma coisa bem legal que ele fala aqui é escrever bem ou escrever corretamente não é escrever literatura. A literatura você está... A língua na literatura tem que ser maleável. Ela tem que fluir de acordo com a história, com a narrativa, com a voz, com o ritmo, com o som, com o que você quer passar. Você vai torcer, você vai mudar, às vezes vai usar repetição, às vezes não, às vezes você vai distorcer totalmente a sintaxe para criar um efeito específico. Porém, e eu concordo com o Raimundo, eu concordo com o mestre Carreiro, é necessário domínio da língua, domínio do português, domínio das classes gramaticais. Essa parte técnica ajuda, até mesmo para depois você quebrar, modificar, alterar, mudar, como o meu supremo mestre, João Guimarães Rosa. Ok? Meu grande guru. E esse, então, foi mais um Nitro Leitura. Espero que vocês tenham gostado. Convido todos vocês a visitarem o meu blog, o Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias, de escritores, tem um monte de resenha de série e meus escritos vão ficando lá por lá, onde eu disponibilizo meus contos e livros para download gratuito, também. Eu também trabalho com leitura crítica para escritores, iniciantes ou não iniciantes, eu vou até me sentir honrado e onde eu faço uma avaliação crítica de obras em qualquer estágio de desenvolvimento, onde eu coloco minhas observações, sugestões, impressões, né? O pessoal, às vezes, manda obras e fala assim, ah, essa história aqui, eu não sei para onde que vai, faz uma análise para mim, vê o que você acha e tal, eu também ajudo isso, faço esse trabalho assim de editor freelancer, assim, para o pessoal. eu também dou aulas de inglês por Skype, que é o meu ganha-pão, aulas particulares focadas em conversação, e eu tenho aqui no YouTube, visite lá o nosso canalzinho, está crescendo muito, doido demais, que é o meu canal, Eric Nilton, do Inglês por Skype, que é o canal com dicas diárias de inglês. E fica aqui um grande abraço do Newton Nitro, aguardem o meu livro Marca da Caveira, que é o primeiro volume de uma trilogia de fantasia medieval sombria, que eu estou escrevendo para o jogo de RPG Legião, a Era da Desolação, da editora Redbox, que deve sair em breve, o meu, o primeiro romance da trilogia Legião, chama Trilogia Legião, vai demorar um pouquinho, talvez esse ano, estou fazendo esforço lá para sair esse ano, e vamos ver, é um livro um pouquinho grandinho demais, mas deve sair esse ano. E vamos continuar lendo, porque ler é doido demais. Até o próximo Nitro Leituras!